Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carlas, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Rapaziada, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade, a qual, como foi bem falado aí, mostramos miniaturas e carros, então tem eventos de carros, lojas de miniaturas, muitas coisas de miniaturas legais aí no canal e de carro também, tem projeto, tem pista em Interlagos, é rapaziada, cobrimos a Woodstock, é muita coisa legal, visite a nossa playlist, dê uma olhada, faça um tour no canal, Gostou? Vem pra cá, corre para a nossa comunidade e você vai gostar aí dos vídeos a qual nós temos e por falar vídeos, galera, próxima semana vai ter uns vídeos muito bacana, mas é aquilo lá né, eu preciso do apoio de vocês, Então assistam, comentem, ajuda aí, vai ser em relação a carros, coisa muito bacana relacionada ao nosso Astra também aí do canal, tem projetinho, quem não assistiu é novo, vá na playlist, tem toda a história do nosso Astra, galera, só coisa top, vai vir aí, então, sabe, preciso muito da ajuda de vocês, apoio de vocês, Eu sei que a maioria gosta muito de miniatura, né, e carro, né, às vezes não quer assistir, mas galera, isso aqui, ó, dá uma olhada nisso aqui, ó, isso aqui é o que? É carro, rapaziada, né, é inspirado em carros, então, ó, não perca os vídeos de carros também, né, afinal, as miniaturas vêm dos carros, Então eu peço esse apoio pra vocês aí, pra tá dando uma força mesmo, sabe, galera, esse canal aqui sem vocês não é nada, é o que eu falo, uma pessoa, galera, não consegue nada sozinho, não existe o eu, existe o nós, Tanto pros bonitão aí que se acha, eu faço, eu creio, eu faço dinheiro brotar, eu sou o cara, pergunta pra essa pessoa que fala que ela é o cara, fala quem escolheu o seu nome? Hum, já matou a pau, né, galera, pense nisso, nem direito de escolher o seu nome você não tem, se você não depender do seu pai e da sua mãe, Você ficaria sem nome, até você ter consciência e, sei lá, lá pros sete, oito anos escolher um nome pra você, então, olha só, né, como somos nós, dependemos de pessoas, nem direito ao seu nome você tem, quem escolhe seu nome normalmente é o seu pai e sua mãe, ou só sua mãe, ou só o seu pai, né, depende da situação das famílias por aí, Mas sempre, sabe, lembre disso, não existe o eu, é o nós, então, por isso que esta comunidade de vocês, o vídeo são pra vocês, né, Eu faço esse trabalho e, em troca, vocês me ajudam assistindo, né, esse belo entretenimento pra vocês, né, Chegou do trabalho cansado, pô, vou ver o que o Leandrão postou lá no canal, ó, só que bacana, vou curtir aqui e dar uma relaxada, É pra isso, galera, né, e vocês vão estar, através do like, comentário, reconhecendo esse trabalho aqui que é feito para vocês, né, Eu já comentei em outros vídeos passados aí, se fosse pra ser particular, não postava nada no YouTube, né, Então é assim, é pra vocês, e eu, sem vocês, não sou nada, então eu dependo demais da colaboração de ajuda de vocês, Estão assistindo, dando like, comentando, porque aquilo lá, os bonitão que se acha muito, hum, coitados, Nem os nomes deles eles não conseguem escolher, né, então pense nisso, vamos ter uma humildade, vamos ajudar uns aos outros, né, O que eu puder estar fazendo por vocês, estarei fazendo, assim eu creio como vocês fazem por mim, né, Somos uma comunidade, né, um ajudando o outro aí, e tanto que tem esse belo quadro de coleções, né, Que é pra vocês, galera, né, vocês, mostram a miniatura de vocês, traz aqui pro canal, pra galera assistir, Eu amo ver a coleção de vocês, né, é algo um melhor que o outro, tem o Cássio aí que tá participando bastante, Muito legal a coleção de moto, então tem muita coisa bacana, e quem faz esse canal é vocês, meus irmãos, Então eu agradeço muito a vocês, e hoje quem está participando do nosso quadro coleções, É o Carlos Maurício, lá do estado do Rio de Janeiro, ele fez umas belas modificações, galera, na Lamborghini dele, Então não perca, assista esse vídeo, tá muito legal, olha, fez umas transformações aí que ficou filé a Lamborghini, Parabéns aí, Carlos Maurício, ficou top, hein, rapaziada, ó, virou um belo tuner, tuner, tuner te chama? Eu não lembro agora, não, acho que tô na carro, não, não tem nada a ver, mas virou um belo estetistismo, Ixi, rapaz, agora tô embaralhando tudo, eu não sei como colocar assim, mas como que seria, estética também não é, Um belo estetismo, estetismo, ah, eu não vou conseguir falar, deixa pra lá, quando a língua enrola, rapaz, Só se eu escrever, tem que escrever e ler, aí eu consigo falar, se não, esquece, é, rapaziada, Tá achando que só vocês tem problema, eu também tenho problema de dicção, tá vendo aí, ó, não é só vocês tem problema, não, Bom, é isso aí, rapaziada, fica aqui esse vídeo que tá muito legal do Carlos Maurício, As modificações que ele fez na Lamborghini escala 1x18, fui, fiquem com o vídeo! Boa tarde, meus guerreiros, estamos de novo aqui, junto aqui, mais uma vez, um videozinho rápido, só pra mostrar a modificação que eu fiz, sou Carlos Maurício, de Campos do Itacate, estado de Rio de Janeiro, e mais uma vez aqui, a minha Lamborghini escala 1x18, o único que eu tenho, é a maior 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 que eu tenho, é o aerofolezinho, é o supolezinho frontal do para-choque na frente, que eu fiz, ó, botei esse, esse para-choque, esse supolezinho, e fiz aqui também, as ponteirinhas, as ponteiras, essa ponteirinha aqui, ó, essa ponteirinha aqui, coloquei, e a luzinha no aerofolezinho, que tinha flaquinho, eu botei mais nítida, para ficar melhor, ó lá, ficou muito bacana, são essas modificações que eu fiz, é um video rapidinho, para o canal mitos.k, entendeu, meus guerreiros, são esses, essas modificações, dá um trabalhinho, tem que ter paciência, tem que nichar, se a ponteirinha caiu mais de 4 vezes, eu coloquei de novo, entendeu, que a corda é 24 horas para colar, que eu boto para filmar, aí, aí cola, cai, eu vou ter paciência, eu fiz umas 3 vezes esse aerofolezinho, só a ponteirinha lateral, e o que ficou bom mesmo, foi firme até agora, não caiu, foi o, foi o supolezinho, para o lado da frente, da Lamborghini, tá aqui, ó, Lamborghini frontal, aqui de frente, ó, ficou bem bacana, né, bem certinho, parecendo com fibra de carbono, parece? É, fiz um jeitinho, aqui para aparecer fibra de carbono, ficou muito bom mesmo, então esse é mais um video que eu tenho, que eu estou mostrando para vocês, na minha Lamborghini, escala 1x18, super ligeira, motor V10, sem de pista, galhardo, valeu, é uma coisa rápida, olha só, olha só, ele, de frente assim, é mais um visual, mais bacana, ó, tá aí, mais uma miniatura, que eu estou modificando, botando os acessórios, mais uma miniatura, assim, tá bom, fica um abraço aí, tamo junto, ok? Fica com Deus aí, acompanha lá no minis.cardiliano lá, tamo junto, até a próxima, tchau, valeu!